EA888, um 4 cilindros turbo, 2.0 litros. Equipos modelos Audi TFSI, Volkswagen TSI, está há mais de uma década no mercado e já tem 4 gerações, 4 atualizações desse motor, que praticamente mudaram a história de preparação, acesso à potência e confiabilidade. E muito provavelmente, daqui a algumas décadas, vai ser o substituto equivalente do AP, um motor bem famoso aqui no Brasil. Então a gente resolveu fazer essa série de 3 vídeos para explicar toda a evolução tecnológica que passou nesses motores, começando até de uma geração anterior, para principalmente esclarecer os mitos e as dúvidas que a gente tem sobre essa família de motores chamada EA888. Mas primeiro, essa série deu muito trabalho para fazer, então se você estiver aí no YouTube, já deixa a curtida para a gente no vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, porque a gente fala bastante sobre Audi e Volkswagen aqui no canal. Então, vem com a gente! Ok, não dá para falar antes do EA888 sem citar os seus antepassados, porque existe toda uma evolução aqui e eu não citei o AP à toa. Na verdade, o AP é conhecido no grupo como EA827. Essa família de motores começou lá em 1970, na década de 70. Ela teve praticamente 30 anos de mercado, diversas atualizações também, que culminaram lá naquele 1.8 20 válvulas do Golf GTI Mark IV. E esse é um motor muito famoso aqui no mercado, ele é famoso porque ele é robusto, tem grande número de circulação aí no mercado, então é muito fácil achar peça, e é uma plataforma muito procurada aí para o pessoal de preparação, o pessoal que quer uma plataforma para montar um turbo, uma injeção programável e tal, um dos motores aí mais famosos no mercado, eu não preciso explicar muita coisa. E esse, na verdade, é o bisavô do EA888, certo? Mas o EA827 já não dava mais conta de cumprir com as legislações de emissões da época, e a Audi foi obrigada a atualizar o projeto, certo? E aí, a gente tem aqui o que a gente chama de geração zero, ou seja, a geração que veio antes do EA888, que se chama EA113, ok? Esse motor a gente vai considerar aqui no vídeo como a geração zero, e nesse motor a gente tem muitas das bases que a gente vai ver lá no EA888. Então, a gente precisa falar bastante desse motor, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, o EA113 é um motor que equipava Audi A3, Audi S3, Audi TT e o Passat, ali por meados de 2006 a 2008, ok? Ele era conhecido como o motor 2.0 FSI Turbo. Essa era a demoração que estava aí nas capas de motores, e na verdade, ele é uma evolução do motor 2.0 FSI, que inaugurou a tecnologia de injeção estratificada. Curiosamente, esse motor, ele não possui um modo de injeção estratificado, que corresponde a essa letra S, que tem aí nas letrinhas FSI. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, ok? Essa geração a gente vai considerar como geração zero, que é a base para o EA888, e ela tem algumas características que a gente vai abordar aqui. Primeiro, vamos falar da central que gerencia esse motor, a central de injeção eletrônica. Ela é da família MED9, e é uma central muito simples e bem comum aí nessa época no mercado, ok? A característica principal é que esse motor funcionava com MAF, certo? Era assim que eram feitos os cálculos de carga e combustível do motor, e o remap desse carro era uma coisa muito fácil de fazer. Você basicamente trabalhava ali com duas tabelas de ponto, duas tabelas de combustível, umas três tabelas ali de controle de pressão, mais algumas de torque, e mexendo em dez tabelas você mudava completamente o comportamento do motor. Algo muito fácil que dá muita saudade aí dessa época, como a gente está falando lá dos anos 2000, ok? Turbina. Turbina, no EA113, inaugura a Borg Varner, aerofabricante, em dois modelos, a K03 e a K04. K03 nos modelos de baixo rendimento e a K04 nos modelos S, S3, TTS, ok? Essas duas turbinas, a característica dela era já ter um coletor de exaustão integrado na carcaça da turbina. Junto a isso, ela tinha um controle de wastegate pneumático, com uma válvula N75, e também uma válvula DV, a válvula de recirculação, a válvula de alívio do turbo interna na turbina. Ela trabalhava recirculando, jogando o espirro para dentro da própria turbina. Por isso que você não escutava nessa época mais os barulhinhos característicos aí de turbo. E essas turbinas aí geralmente trabalhavam por volta de um bar de pressão, muito abaixo do que elas conseguiam entregar, e por isso que a gente tinha margem para explorar na turbina em relação à calibração original. A K03 e a K04 é uma turbina que vai estar presente nas próximas gerações aí do EA888. Basicamente não mudou nada. Então, a turbina também muito forte, as ambas, né? E elas eram relativamente intercambiáveis. A gente podia pegar um motor que tinha K03 e botar um kit de K04 e o motor funcionava perfeitamente, porque o restante era tudo igual, basicamente. Então, o bloco e miolo do EA113, eles são atualizados daquele modelo FSI para um modelo turbinado. Então, a gente tem cargas e temperaturas maiores, e o bloco, que é o coração ali do motor, a estrutura principal, também é atualizado, tendo em vista um projeto turbo alimentado, ok? Ali a gente tem um bloco que a gente chama de Closed Deck, ok? Onde as camisas fazem parte da própria estrutura do bloco. Isso permite uma rigidez maior do bloco. Então, isso é bom para quando a gente tem um carro turbo, certo? A gente também tem virabrequim e bielas mais parrudos, ok? Em relação ao projeto do aspirado. E também a gente tinha uma mudança do formato do pistão, que foi desenhado para trabalhar com motor com injeção extractificada, para um motor que ia, a partir de agora, trabalhar apenas com injeção homogênea, ok? Essas são as duas diferenças aí. Ok, cabeçote. Cabeçote é um cabeçote de 16 válvulas, feito de alumínio, com fluxo cruzado, nada demais aqui. O sincronismo do EA113, que é uma das grandes características dele, é feito por correia dentada, certo? Ali ligada no comando de exaustão. E ele também, no comando de admissão, tinha um variador de fase, para mudar o comportamento do motor aí, conforme a carga. Junto a isso, a gente teve novas molas, balancins e a troca das válvulas de exaustão por válvulas preenchidas por sódio, que são mais adequadas aí para um motor que vai trabalhar com uma temperatura maior, certo? No caso do turbo comprimido. Curiosamente, esse motor mantém, dentro do coletor de admissão, os flaps, que é uma herança ali da injeção extractificada. E os flaps têm a ver com o controle de entrada de ar ali dentro do preenchimento do ar do cilindro. Com os flaps fechados, o ar que entra dentro do cilindro, entra dando uma cambalhota, isso é um nome com uma licença poética, ok? Mas ele vai, esse efeito de cambalhota, essa turbulência, ela vai ajudar a deixar a mistura de ar combustível lá dentro do cilindro mais homogênea em situações onde o motor está em baixa carga, está em baixa exigência, quando você está só relando o pedal no acelerador, certo? Depois, quando o motor entra na fase pressurizada, que é você está pisando bastante, você quer que o motor encha, esses flaps abrem e aí o motor preenche com mais facilidade os cilindros. Isso aí, ele vem, é um resquício da parte de injeção extractificada. Vamos falar disso em um outro vídeo, mas o EA113 mantém isso no coletor e a gente vai ver isso daí em todas as gerações do EA88. Esse flap, ele é, no EA113, comandado por um motor elétrico, ok? É um motorzinho que varia a sua posição e aí abre ou fecha os flaps. Por último, na parte do cabeçote, a gente tem o respiro do motor sendo controlado por uma válvula do estilo ciclone, ok? Essa válvula vai mudar um pouquinho mais pra frente aí. O sistema de injeção do EA113 também herda do motor aspirado FSI a injeção direta posicionada em ângulo, ou seja, o combustível ele não é injetado na posição de 12 horas na câmera, ele é injetado mais ou menos na posição de 9 horas. Isso é uma herança do sistema de injeção estratificada que é mantida aí em toda, esses próximos 4 cilindros aí nos próximos 15 anos, ok? Junto a isso, a gente também tem uma bomba de alta, bomba que pressuriza o sistema de injeção direta já adequada para o etanol desde essa época. Então, os componentes já preveem uma mistura maior de etanol no combustível, principalmente para reduzir a corrosão. E ainda no EA113, a gente tem um sistema de retorno ali, que vai ser eliminado mais pra frente também. Já no sistema de ignição, a gente trabalha aí basicamente com bobinas individuais, uma para cada cilindro e dois sensores de controle de detonação. Vão ser importantes mais pra frente aí. E por último, no sistema de intercooler, a gente já tem aquele sanduíche de condensador do ar-condicionado, intercooler e radiador do motor, todos concentrados lá na frente do motor. Então, esse é o motor EA113, que a gente vai considerar aqui nessa série de geração zero. E todas essas tecnologias que eu falei que ele inaugura, a gente vai ver elas lá no EA888 ou alguma evolução delas. Então, é bastante importante a gente ter falado dessas diferenças e dessas tecnologias aí. Esse já era um motor turbo, numa época que muitas das concorrentes, BMW, Mercedes, ainda estavam trabalhando em motores aspirados e ele também rendia bastante potência na época. Não é um motor problemático, certo? E ele compartilha também de alguns dos problemas que a gente vai falar lá no vídeo do EA888, certo? Então, esse foi o nosso vídeo introdutório. O EA113 é um motor muito importante. Ele inaugura muitas diferenças, muitas tecnologias novas que vão servir de base para o próximo vídeo que a gente vai lançar agora, que é especificamente da primeira e segunda geração do EA888. Então, agora que você já entendeu mais ou menos a estrutura desse motor, não deixe de clicar aqui para acessar o segundo vídeo e a gente continuar o assunto na parte 2 dessa série. Se você estiver no YouTube, também não se esquece de se inscrever e ativar aí as notificações para quando esse vídeo sair. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Eu tive que fazer a menção honrosa aí ao AP, porque na verdade existe toda uma evolução, ok? Mas não tinha como a gente ter um AP em 2003, falando de Euro 4. Então, se você é um fã do AP, não leve a mal esse vídeo, mas é a evolução do seu motor, não tenho o que falar.